Música Esse grande Cheguei o mundo sem ter nada Ele não deu nem a sombra Eu tô aqui pra dar risada E pra tirar onda Felicidade não se presta Não se mexe, gente não se compra Eu tô aqui pra fazer festa E pra tirar onda Eu te manda pra onda não me tirar Eu te manda pra onda não me afogar Eu te manda pra onda não me tirar Eu te manda Eu te manda pra onda não me afogar Eu te mando lá em cima E minha alma faz a onda Eu tô aqui pra entrar no filme E pra tirar onda Eu te manda pra onda não me afogar Eu te manda pra onda não me tirar Eu te manda pra onda não me afogar Pra morar, já não me abrojar Vem, vamos! Tenho ali a rua ali em cima Que minha alma faz arruda Eu tô aqui pra entrar no clima e pra tirar Amigo é um grande brigadeiro Acorda, bamba, eu tô na ponta Eu tô aqui pra ser o primeiro a tirar o onda Eu tiro onda pra onda, não me tirar Eu tiro onda pra onda, não me acordar Eu tiro onda pra onda, não me tirar Eu tiro onda pra onda, não me acordar Eu tiro onda pra onda, não me acordar Eu tiro onda pra onda, não me acordar Eu tiro onda pra onda, não me tirar Eu tiro onda pra onda, não me tirar Eu tiro onda pra onda, não me acordar Eu te roda pra ronda Não me avalar Que beleza Eu te roda pra ronda Não me tirar Eu te roda pra ronda Não me tirar Ah falei Eu te roda, eu te roda É so, eu te roda Eu te roda, eu te roda Eu te muda, eu te muda Eu te muda, eu te muda, eu te muda Eu te muda, eu te muda